E depois das lesões, voltamos à programação quase normal. Hoje, vocês de casa vão acompanhar um dia da minha rotina, sem me machucar novamente, prometo. 7h30 da manhã é a hora do café, a primeira refeição do dia. Dois ovos mexidos, 30 gramas de batata doce e 50 ml de café. Isso mesmo, batata doce e café sem açúcar. Partiu TV, que o dia está só começando. Tem o café da manhã e daqui a pouco partiu o trabalho. 8h30, cheguei na TV mais feliz do Brasil. E já encontrei o grande Caio Esteves, companheiro de redação e de SBT Esporte. E aí Caio, dá um tchau aí para a câmera, registrando meu dia a dia. É isso aí. Assim o dia de trabalho começa. Produção do programa do dia a todo vapor. Escreve matéria, grava e entrega para o editor. Michael, editor do SBT Esporte. Às 10h da manhã, outra pausa. Hora da segunda refeição. Milho torrado e mais 50 ml de café. Rapidinho para voltar ao trabalho. Até que meio dia e meia chega a hora tão esperada. O almoço. Confraternizar com a galera e bater o meu rango. Todo mundo no refeitório. Depois da refeição, ajustes finais no SBT Esporte. E vamos conversar com o Mário Brose e com o Caio Esteves. Programa quase pronto aí para começar. Agora Mário Brose e Caio Esteves aqui passando o programa comigo. E aí Marião, como que é essa preparação antes do programa começar? Cara, na verdade é resenha, né? Que a gente mais ou menos já fica sabendo assim o que vai rolar de um dia para o outro. Que a gente fica todo mundo antenado. Aí você prepara todo o material para a gente depois ficar aqui trocando uma ideia. Preparando para entrar para o estúdio. É isso aí. E aí Caio? Beleza Rafa? Preparado aí para comentar o programa de hoje? Boa. Pós rodada, né? Vamos falar de algumas coisas aí hoje. E mostrar muito esporte para a galera. É o que o Mário falou, a hora da resenha aqui, mas a hora que a gente também se prepara para poder entrar lá e fazer um trabalho legal. Aí eu continuo aqui passando o programa com eles. Depois vocês vão acompanhar ali um pouquinho dos bastidores. Valeu? 1h20, programa no ar. Estamos de horário por conta da propaganda eleitoral. Eu fico aqui, nos bastidores, auxiliando os meninos junto com o restante da equipe, enquanto eles estão no ar. Fim de programa. Partiu casa. Gelo na lesão. E pré-treino. Crepioca com atum. Nada bonito, mas muito gostoso. Vocês devem estar se perguntando, e a lesão? Então, eu rompi um ligamento do tornozelo direito. O médico me recomendou fisioterapia para os dois e eu estou tratando. 10 sessões para cada. Fortalecimento da musculatura do local, com exercícios e estímulos elétricos. Voltei aos treinos de jiu-jitsu, mas tudo muito leve, para não forçar. De volta para casa, ainda restam duas refeições. Nada de passar fome. Pelo contrário. Vou preparar o meu jantar, daqui a pouco estou de volta para mostrar para vocês. O dia está quase terminando. O rango está quase pronto, penúltima refeição do dia. Só terminando a proteína aí, né? Mais gelo no tornozelo e às 10 da noite é hora de finalizar o dia. Minha gororoba preferida. Iogurte integral, whey e granola. Última refeição. Ufa! Bom, é isso, galera. Estou tomando mais um pouco de água aqui, né? Para completar os 3 litros que eu tenho que tomar diariamente. Foco na fisioterapia aí. Muito obrigado por acompanharem um pouco da minha rotina. Em breve, estou voltando aos treinos normalmente com força total. Foco na fisioterapia aí.